E aí, tudo bem? Quando você vai ter alguém? Quando decidir já me enxerguei, não vai ter alguém. E aí, eu sei, se eu não é que eu vou ter alguém, se vai me querer eu já sei, que eu já sei com ela. E aí, você dança, você não continua, não tem que levantar e aderrar e dar, você não se dança. E aí, tudo bem? A gente é de hoje e às errou sério. Ei, calma, tudo bem A gente é de uns dias, ok Ei, calma, tudo bem A gente é de uns dias, eu sei Ei, calma, tudo bem Ei, calma, tudo bem Ei, calma, tudo bem A gente é de um dia, eu sei, calma tudo bem A gente é de um dia, tá ok, calma tudo bem A gente é de um dia, eu sei, calma tudo bem A gente é de um dia, eu tô te querendo De um dia, você tá fugindo, deixa quando eu tiver porgando Olha só eu evoluindo, olha só você é nova E eu sou menino novo Você tá gostando de festa E eu quero um conforto Eu quero transar e poder Fazer um amorzinho com você Você só pensa em beber Tá quase limita sem ver Fez o e nós dois juntinho Você na cama abrisada Eu volo o melhor beck do outro Você é meu mundo desgastada Você me ajuda aqui, mano É um detancado É um detancado Tudo que eu sei Se eu vou ter alguém Vai me querer, eu já sei Me liguei, já sei qual é Você é meu sábado Você me muda e me mata Tem que levantar Que é dentro